Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a pintura dessa touca, desse gatinho, dessas folhas de azevinhos e dos azevinhos. Vamos lá? Para essa touca eu vou encher ela toda com vermelho tomate. Estou usando um pincelzinho número 8, cortado, lixado. Colocado esse vermelho tomate, eu vou pegar o vinho. Olha só, vou passar o vinho por essas regiões que fica por baixo dessa parte branca, essa parte onde tem os azevinhos e a sombra da folha. Pode colocar uma boa quantidade de vinho, deixa essa sombra assim um pouco mais marcada. Essa parte aí de dentro, dessa pontinha da touca, também vou colocar e pôr esses risquinhos afora. Olha só, esse risquinho aí e os das laterais também. A parte de fora você pode deixar mais suave. O vinho que vai passar por essa região é mais para arredondar, uma vez que isso aí, ele arredonda, ele é um tanto esférico. Olha só a parte de baixo, vou espalhar um pouquinho. Para a parte de cima, esse risquinho que tem aí, você pode deixar mais expressivo, colocar um pouquinho mais. Estou só manchando levemente e vou pegar então um pouquinho de vermelho natal, ou vermelho vivo, se você tiver, ou vermelho fogo, o vermelho mais clarinho. Eu peguei aí o vermelho natal e estou, olha, espalhando uma porção como luminosidade por aí por cima. Espalhe esse vermelho mais claro, esse vermelho que você vai colocar como luminosidade, por essas regiões que já estão mais claras e você não passou o vinho sobre elas. Olha só, nessa parte aí de cima também, vou colocar um toquezinho, pegue um pincel número 6, número 8, o pincel que você se sinta à vontade de trabalhar com ele. Feito isso, vamos pintar essa região aí branquinha. Para essa parte aí, eu vou começar passando areia. Vou encher ela basicamente toda de areia, vou começar colocando sépia, o sépia será bem marcado mesmo. E observe que eu vou colocando com batidinhas, eu vou deixando uma pintura bem manchada. Para até então, a gente colocou areia e colocou o sépia. A parte de baixo, esse encontro aí, essa curvinha que tem aí embaixo, coloque bem forte esse sépia e vá distribuindo ele com batidinhas sumindo, apagando, acabando o restinho da tinta que tem no pincel. Na parte de fora e na parte de cima, você pode vir com um pouquinho de branco. Olha só, vou colocando com batidinhas esse branco. Pegue branco só na quina do pincel. Esse é um pincel número 4. Eu estou pegando o branco só na quina dele, para que esse branco vá em pequena quantidade e deixe manchinhas mais definidas. Essa parte aí em cima, eu estou colocando o cinza chumbo. Para deixar um tanto mais escuro, uma sombra um pouco diferenciada, uma sombra voltada para o branco. Com o branco, eu volto ali, colocando umas batidinhas, fazendo o acabamento dessa parte de fora. E vou trazendo ele sumindo para cima dessas outras cores que colocamos aí. A parte de fora, tente deixar com os excessos bem regular. E veja que ele vai ficar bem manchadinho. Agora, com o branco, eu vou encher toda essa parte. Vou vir com o pincel, olha, com tinta só na quininha dele, já fazendo um acabamento irregular, caindo para cima do vermelho. E coloque também umas batidinhas por cima do próprio branco. Agora, com o cinza chumbo, outra vez. Eu vou marcando esse cantinho aí, que eu quero uma certa profundidade. O cinza chumbo, eu deixo ele para uma sombra do branco. O sépia, eu deixo ele para uma sombra do areia. Então, a parte de cima que leva mais branco, eu estou colocando uma quantidade mais expressiva do cinza chumbo. Essa parte de baixo, que vai levar um pouquinho mais de areia, um toquezinho de areia, eu vou colocar o sépia. Essa região, embora eu tenha enchido ela toda com o branco, mas eu vou colocar também na parte de baixo, nesse encontro da cabecinha, com esse ou essa touca, eu vou colocando o sépia. Vou colocar, olha, uma porçãozinha de areia. Esse areia que eu vou colocar é com batidinhas, com uma luminosidade no encontro desse sépia e esse branco. A parte de cima, onde nós enchemos com o branco e manchamos com o cinza chumbo, eu vou colocando as batidinhas com o próprio branco, olha só. Vou reforçando e vou deixando os excessos mesmo, viu? Você pode estar usando aí um pincel número zero, se você... zero ou redondo, número dois. Se você tiver dificuldade de fazer com esse pincelzinho chato, esse é um pincel número quatro. Mas se você pegar a tinta só na quina dele, vai dar pra você fazer com tranquilidade esse trabalho. Observe que ele vai ficando bem áspero e essa é realmente a intenção. Eu tô colocando um toquezinho aí de cinza chumbo pra deixar ele com as certas profundidades. Aí eu vou mesclando o branco com o cinza. Pra essa região, eu vou deixando assim, olha só. Vou colocando uns excessos e uns perdidos pelo meio. E são excessos mesmo, pode deixar assim. Não misture essa tinta. E vamos pra esse outro lado. Essa parte aí embaixo, eu enchi ela toda com branco. Agora eu vou pegar um pouquinho, olha, de areia, vou passar nessa região aí embaixo, fazendo uma sombra. Veja que vai aparecendo. Vou colocando com batidinhas. Vai ficando um pouquinho de excesso. Vou reforçar essa sombra com o sépia. Por que não coloquei todo com o sépia? Porque o sépia, ele vai ficar curtinho, mais curtinho. E o areia, eu posso crescer um pouco mais pra cima desse branco. Posso subir ele um pouco mais. Veja como eu vou colocando. Eu vou colocando com batidinhas, deixando tudo manchadinho. Não interessa pra gente emendar essas tintas. A ideia é que fiquem excessos. Mas esse excesso, quando eu falo de excesso do sépia, tem que ser bem suave. Não leve muita tinta. Se você levar muita tinta, vai ficar aí uma porção muito escura. E essa não é a intenção, pelo menos, pra essa região que está assim, muito afora. Dessa bolinha. Vou fazer também uma sombra pra esse lado. Só que essa sombra, eu vou fazer com cinza chumbo. Veja que eu não lavei o pincel. Se ficar um pouquinho amarelado pelo tom do sépia, não se preocupe. Vou espalhando assim em volta manchinhas de cinza chumbo. Colocadas essas duas sombras, eu vou distribuindo ali porções de branco. Pra região de baixo, você pode distribuir um pouquinho de areia. Pra essa região de cima, distribua o branco. Deixando sempre manchadinho. Olha só. Excessos mesmo, jogado por aí por cima. Olha o quanto eu desci com o branco. Mas, cuidado, se você quiser descer essa parte aí com o branco, pra você não colocar demais e não sumir com o areia e o sépia que foi colocado aí embaixo, tá? Pra essa outra porção, dessa parte branca aí em cima, eu vou começar pintando com o sépia puro. Olha só. Vou colocando o sépia, mas eu vou colocando com batidinhas. Vamos subindo isso aí. Não precisa crescer demais esse sépia. Se você levar ele muito acima, vai ficar muito escuro. A ideia é que ele dê uma sombra bem profunda pra essa região aí embaixo e vá clareando conforme vai chegando nos pontos que recebem mais luminosidade. Então, eu comecei com o sépia, cresci ele pouquinho. Agora, peguei o areia e vou dando continuidade. Veja que eu tô pegando também um toquezinho de sépia e misturando esse areia. Misturando isso com batidinhas. Mas, não esqueça, não alise demais essa pintura. Ela precisa ficar bem áspera mesmo. Vou dar continuidade com areia por essa grande região. Essa parte aí lateral, ela levará menos branco. Tudo isso aí eu fiz com areia e sépia. Agora, eu vou terminar essa região afora, pra o lado direito, com o branco. Veja que eu, mesmo a pintura base, eu vou fazendo ela assim, bem manchada. Já como se fossem umas batidinhas. Já deixando no formato que a gente vai precisar. A parte de fora, eu já vou fazendo um acabamento com o branco. Esse daí é um pincel número 6. Referência 815, cortado, lixado. E veja como ficou essa pintura com o branco, bem marcada. Agora, com areia, eu vou fazendo o acabamento da parte de baixo. Esse acabamento da parte mais escurinha. E vou manchando, vou aproveitando pra ir manchando. Esse já é um pincel número 4. Ele tem um pelinho mais alongado, mas eu tô pegando tinta, dando preferência mais pra quina do pincel. É importante que fique bem escurinho esses cantinhos do sépia. Aí em cima, vou dar uma arrumadinha. Deixando sempre bem regular pra parte de fora e bem áspera a pintura na parte de dentro. Dá uma impressão de mais aveludado, de uma lã. Veja que eu vou pegando sempre o branco e colocando uns excessos soltos. Bem soltos, bem aleatórios. Aí tô colocando também uma pequena porção do cinza chumbo. Esse cinza é importante que você deixe ele mais pra o lado do branco. Não precisa trazer ele pra esse lado onde você pintou com areia. A tonalidade areia, ela vai cair pra dar uma sombra mais marcada. Se você não tiver, você quiser colocar tudo com o branco, pegue um toquezinho de mostarda e dá uma manchada no branco na parte onde você vai colocar o sépia, na parte de maior sombra. Aí você dá uma manchadinha também com o mostarda. Usa o branco, o mostarda e o sépia. Pra essa região aí embaixo, esse espaço que ficou vazio entre a cabecinha e o livro, a cabecinha, o livro e o corpinho do bichinho, eu vou encher tudo de preto. Pras folhas, eu vou colocar verde pistache. Veja que eu não enchi de tudo a folhinha com verde pistache. Vou terminar essa parte que sobrou com verde oliva. Esse é o meu pincelzinho número 6. Faça uma boa emenda, não precisa deixar manchado. Observe que a parte de cima das duas folhas ficaram mais clarinhas. Essa parte mais próxima ao lado de baixo, ao chão, ficou com verde oliva, ficou mais escurinho. Agora, eu vou começar a colocar um pouco de luminosidade pra esse centro, dessa aí de cima. Uma separação de nervuras. Veja só que vai ficar bem marcada essas nervuras. Pra já, eu estou determinando o espaço. A separação central, ou a nervura principal, e essas laterais, as nervuras auxiliares. Feito isso, vamos pegar agora, eu espalhei um pouquinho esses excessos, e vou pegar o verde pântano pra colocar as sombras. Toda sombra, ela ficará voltada mais pra o lado próximo ao chão. Veja só. Estou escurecendo da nervura, puxando pra baixo, e da nervura central também. Ó, fazendo o contorninho da nervura de cima, e dessa central, e vou puxando pra baixo. Aí, também, vou fazer a mesma coisa. Esse é um pincel número 2, cortado, lixado. Ele tá bem velhinho, mas ainda tá me permitindo trabalhar com ele. Vou colocando o verde pântano, e puxando. Veja que eu vou deixando bem marcadas essas nervuras. E eu vou fazer isso em todas elas. Olha só. Vou dando uma profundidade, uma sombra bem profunda, fazendo uma separação da nervura, a parte de baixo e a parte de cima. Pra essas pontinhas, eu vou deixando assim, mais escura. Colocar o verde pântano, e vou espalhar em todas as direções. A nervura da folhinha de baixo, será pintada do mesmo jeito dessa aí de cima. Veja que eu tô escurecendo todas essas pontinhas. E na hora de puxar, eu puxo em todas as direções. Eu quero que você observe essa outra folhinha, porque da parte de cima, nós puxamos essa sombra de cima para baixo. E nessa folha aqui de baixo, nós vamos puxar do mesmo jeito. Vamos puxar de cima para baixo. Embora, fique em posições diferentes. Dessa vez, a sombra vai ser puxada pra pontinha da folha. Da outra folha, a sombra foi puxada em direção ao caule da folha. Pra pintura desses azevinhos, eu vou passar o amarelo canário no centro, olha só. E vou terminar com o vermelho profundo. Vou fazer todo esse contorninho aí, vou terminar de pintar os azevinhos com o vermelho profundo. Sem me importar de sair mesclando, olha. O vermelho a esse amarelo. A ideia é que fique um centro mais claro. Mas pode deixar que esse amarelo se misture ao vermelho, deixando ele numa tonalidade mais apagadinha. Não tem problema. Enche, termine de encher todos os três azevinhos. Feito isso, nós vamos pegar um toquezinho de preto e fazer as separações. Fazer esses contornos, puxando esse preto pra cima daquela frutinha que está por baixo. Tá vendo? Vamos colocando sombra, deixando mais escurinho aquelas que estão por baixo. E essa parte aí, olha, de contra a luz, desse que está por cima também. Vou fazendo o contorno, puxando o preto pra cima desse aí que está embaixo. E por essa região mais próxima ao chão, que é a região que leva menos luminosidade. Agora, vamos com o branco. Veja que eu coloquei um toquezinho pra cada um. Mas, vamos clarear também esse contorno da parte de cima, levemente. Não precisa de muito branco pra isso aí, não. Olha, veja que eu coloquei um contorninho. Vou unir essa tinta. Cuidado, são pequenininhas. Não leve muito branco pra essas frutinhas. Coloquei uns excessozinhos, os brilhos. E assim vão ficar elas. Do lado dessa bola verde, nós temos um galhinho de folhas de pinheiro. Vou pegar o verde pântano, olha, e vou puxar em todas as direções um bocado de folhagens. Várias folhinhas. Observe que pra o verde pântano eu coloquei quase que uma sombra. Eu não coloquei definição pra parte de fora das folhinhas. Peguei o verde musgo e fiz a mesma coisa. Puxei mais algumas folhagens. Também sem muita definição. Deixei secar um pouco, agora tô com o verde folha e tô colocando mais folhinhas. Só que essas folhinhas eu estou colocando de fora para dentro. Lembra que com o verde pântano e com o verde musgo eu coloquei de dentro para fora. Agora estou colocando de fora para dentro pra que as pontinhas fiquem com mais definição. Assim, gente, vai ficar o nosso desenho. Tem mais dois vídeos com a pintura, o início dessa pintura. Essa é a finalização. Vou deixar aqui na descrição o link dos outros dois vídeos pra que você tenha a pintura completa. Beijos!